E aqui estamos com ele. E aqui, Overspeed, High Performance, Street Racing, finalmente começou oficialmente a série desse jogo no canal, eu prometi pra vocês há muito tempo atrás, inclusive pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, caiu no canal de paraquedas, não me conhece, não conhece esse jogo, eu vou deixar um card aqui na tela com um vídeo que eu fiz a respeito dele há muito tempo atrás, onde eu explico o quão importante esse jogo é pra mim e o quão especial ele é, assim, de forma geral, é um jogo muito raro, e querendo ou não, fazer uma série desse jogo aqui é fazer história no YouTube brasileiro, porque até onde eu vi, eu sou o primeiro brasileiro a fazer série desse jogo no YouTube, estamos fazendo história aqui, gente. Eu não quero me estender mais do que eu devo nesse vídeo, porque, assim, tem muita lore envolvida por trás desse jogo, da produção dele, o fato dele ser uma continuação, um sucessor espiritual do nosso queridíssimo SLRR, né, Street League Racing Redline. Mas eu não vou me repetir aqui o que eu falei naquele outro vídeo que eu citei antes, tá tudo explicadinho lá, qualquer dúvida vai naquele vídeo, inclusive, aquele vídeo tá, mano, bombado, estouradaço, velho, pegou mais de mil visualizações, eu fiquei impressionado com o feedback de vocês, com o engajamento, com o comentário, muito obrigado, tá, eu esqueci de agradecer, mas muito obrigado pelo feedback daquele vídeo, faz muito tempo, mas mesmo assim, pra mim, meu, nossa, um jogo desconhecido, que aparentemente ninguém lembrava, mas o vídeo fez muito sucesso, pros padrões do meu canal, é claro, mas enfim, chega de enrolação, vamos aqui colocar o nome do nosso personagem, que sou eu, e escolher, dentre esses oito personagens, quatro masculinos e quatro femininos, bem interessante, né, que o jogo tem essa opção, essa escolha, e realmente muda, né, a modelagem do seu personagem, do piloto, né, vou escolher esse carinha aqui, esse primeiro aqui, é o que é o mais parecido comigo, né, falta o cabelão, mas é o mais próximo, vamos escolher ele aqui, o cara genérico número um, bora lá, começar o jogo, nossa, eu nem acredito, cara, então, gente, pra esclarecer uma coisinha bem, bem importante, é o seguinte, eu já gravei esse vídeo antes, tá, já tinha gravado esse vídeo, gravei, ficou perfeito, só que quando eu fui renderizar o áudio, terminar a gravação, eu descobri que o meu microfone deu pau, e zoou toda a gravação, e eu tô tendo que gravar de novo, então, se a minha reação com o jogo ficar um pouco menos abaixo da média, né, eu peço desculpas, é que meu fone, meu microfone tá zoado, gente, tá antigo, tá velho, entendeu, não é nem culpa dele em si, é realmente que ele tá usado, e meu controle também começou a puxar pra direita, lembra, nossa, quem é antigo do canal vai lembrar quando eu reclamava que meu controle ficava puxando pra uma direção, então, agora ele tá puxando de novo, questão de uso também, eu uso bastante, quase diariamente, e vai ser uma dificuldade aqui gravar, mas eu espero que tudo dê certo, se você estiver vendo esse vídeo é porque deu tudo certo, então vamos rezar que dê tudo certo dessa vez, que eu não aguento mais, mano, o jogo é bom, mas calma aí, vamos gravar tudo certinho, tudo bonitinho, não quero deixar essa experiência aqui, é ótima, muito boa, chata, né, e frustrante. Tá, temos duas opções de carros aqui, temos o Phoenix e temos o Corus, né, Corus, isso aí, Corus. E gente, esse jogo aqui, eu nunca peguei pra jogar Overspeed, pelo simples fato de, eu queria ter a minha primeira experiência do jogo junto com vocês, teve uma época que eu peguei pra jogar, eu terminei a primeira fase do jogo, e não consegui mais jogar, porque eu tava me sentindo culpado de jogar sozinho, ao invés de gravar e mostrar pra vocês aqui na íntegra, porque, querendo ou não, agora o canal faz parte de mim e eu gosto de gravar pra vocês, e chega de enrolação, eu vou ficar me enrolando aqui porque eu tô muito emocionado, gente, eu não acredito que finalmente eu tô jogando esse jogo pra vocês aqui, fazendo uma série, meu, muito legal. E, sinceramente, do pouco que eu lembro do jogo, eu acho que o Corus é a melhor opção pra começar o jogo, e quando a gente pegar o jeito, a gente pega um Phoenix da vida, que eu sei que dá pra trocar de carro futuramente, o Phoenix é basicamente um Toyota Corolla GTS, o AE86, o Apex Trueno, que é o carro do Takumi, do Initial D, apesar que esse aqui tá parecendo um Levin, porque não tem o farol escamoteável, mas é aquele padrão, esse aqui é tração traseira, 127 cavalos, hora 107.9 segundos, velocidade máxima 189 km por hora, e o handling é 100%. Esse negócio de handling, eu descobri isso jogando também, da primeira vez que eu tentei jogar, que handling é tipo, por exemplo, cada carro tem uma dirigibilidade única, mas aquela porcentagem ali, em relação à dirigibilidade original, por exemplo, esse carro tem 127 cavalos e tem 100% de handling, se eu coloco 150 cavalos nele, ele vai pra 80 pontos de handling, porcentagem, né, porque quanto mais potência você coloca num carro, mais difícil ele fica de controlar, é mais potência pro carro ter que passar pro chão, e dependendo do chassi, esse tipo de coisa, ele vai perder tração, é normal, é natural, inclusive é uma mecânica muito interessante, e o mesmo serve pro Corus, o Corus, creio eu que seja um Renault Clio, né, ele me lembra um Renault Clio, meio Peugeot e meio Corsa também, né, é uma mistura dos três, é um carrinho assim, um hatch europeu, né, compacto, muito bonitinho, 0 a 100 em 10 segundos, velocidade máxima 185, 121 cavalos e o handling também 100%, levando em consideração que o Corus é a tração dianteira e o Phoenix é a tração traseira, né. Eu vou com o Corus, eu tinha explicado isso antes, eu prefiro a plataforma dele pra começar o jogo, e, meu, eu, nossa, eu podia ficar um dia inteiro falando sobre esse jogo, e do pouco que eu joguei, das coisas que eu aprendi com esse jogo, é incrível. Mas, beleza, chega de enrolação, vamos lá, vamos escolher o Corus. Cara, sério, alguém tem que contar quantas vezes eu falei a frase, chega de enrolação nesse vídeo. Ó, aqui, ó, você quer ver a intro? Lógico que eu quero, bora lá. A cena de corrida de rua nunca esteve tão quente em Los Santos. Los Santos, não, Los Angeles. Los Santos e GTA. Ou mais perigosa? Gente, meu inglês tá uma porcaria, vou traduzir tudo torto. Apenas os melhores vêm correr, vêm competir, né. Tá, a cena de corrida de rua underground e as lendas da cena de corrida de rua underground correm por toda Los Angeles pra provar o seu valor. Matt Peacock é uma dessas lendas, ele nunca foi derrotado. Muitos tentaram, todos falharam. Pra derrotar Peacock e se tornar o rei das ruas de Los Angeles, você precisa, enfim, correr com os melhores. Derrotar os melhores. Mas, infelizmente pra você, ninguém corre com o Matt Peacock sem se provar, sem provar o seu valor, digamos assim, sem ter respeito. Isso significa que você vai ter que correr e você vai ter que vencer. Olha só. As ruas de Los Angeles têm um ditado. Race the rest before you race the best. Corra com o resto pra conseguir correr com os melhores. Não faz muito sentido em português, mas é porque você está pronto pra acelerar, dirigir, andar, sei lá, ride. Cara, meu inglês tá uma porcaria, gente. Desculpa, é porque quando eu tô sob pressão, fica uma porcaria. Porque pra traduzir também, eu vou ser sincero com vocês, meu inglês, ele é perfeito pra ler e entender, só que pra traduzir na íntegra é péssimo, desculpem, é horrível. Mas beleza, tá, temos aqui umas opçõezinhas aqui no nosso menu. Não vou explicar tudo aqui, porque, meu, o vídeo vai ficar com meia hora se eu ficar explicando cada centímetro do jogo. O que interessa é isso aqui, ó. Isso aqui é pra trocar de carrinho quando a gente tiver mais carros. Isso aqui é pra tunar o nosso carro, né? Em potência, carroceria. Eu vou explicando ao longo do jogo, né? Aqui tem as opçõezinhas. Tem isso aqui, ó. Ranking, ó. Que tem as listas, tá? É bem no estilo SLRR, né? Tem aqui, supostamente, né? O Red Flames, que é o grupo vermelho. Tem esse amarelo que eu não conheço. Tem o verde, que eu acho que é o Greenslip. E tem o azulzinho, que só tem uma estrela. E é o que a gente faz parte, né? Que eu não sei se é o Blue Cheetah, né? Porque não faz muito sentido o Blue Cheetah, depois vem o Greenslip. Eu duvido que tenha o mesmo nome do SLRR, mas é bem bacaninha, né? Tem as coreszinhas aqui. E certeza que é uma referência, cara. Não é possível. Aqui tem uma informação também. Informação, ó. Race Info. Ah, aqui, ó. Tem o nome dos pilotos, né? Do meu clube de pilotos, de corredores. E o seu... Não, tem os seus nomes. E... Os seus carros, né? É isso aí mesmo. Beleza. Tranquilo. Ok. Aí tem aqui um Profiles, que é onde eu salvo o jogo. Tem o Quick Race. Tem o Time Trials, que é volta rápida, né? Contra o tempo. Multiplayer. Quem dera, mano. Quem dera tivesse multiplayer nesse jogo, velho. Seria uma diversão imensa. Mas sem mais enrolação, eu ia fazer uma corrida teste pra pegar as manhas do jogo, né? Que faz muito tempo que eu não jogo. Mas, como eu já tinha gravado esse vídeo antes, deu todo aquele problema lá. Eu vou... Vamos logo partir pro single player e começar a carreira de uma vez por todas. Bora lá. Overspeed. High Performance Street Racing. O que seria uma tradução boa pra Overspeed? Acima da velocidade? Por aí, né? Overspeed seria um termo, na verdade, né? Não é bem uma tradução literal. Seria, sei lá, alta velocidade. Corrida de rua de alta performance. Oh, que legal. O mercado legal. Que legal. Para o outro Corus ali. Você mostrou um ótimo progresso... Hã? Você mostrou um bom progresso, cara? Eu vi que você tem um carro legal também, mas... Mas... No entanto, você não tem chance de competir com o Matt Peacock. Ou com o Stein Kerev. Ou seja, o cara me elogiou e me insultou ao mesmo tempo. Falou, se o carro é da hora, você pilota bem, mas, por enquanto, você não tem chance de correr com ninguém. Nenhum dos chefões, pelo menos, né? Eu gosto muito... Mano, na boa. A vibe desse jogo é incrível. André. Mas quem diria que as corridas de rua seriam tão loucas? Meu, o povo tá de bate-papo wall aqui. Ninguém quer correr comigo, não? Mas, enfim, gente. Voltando ao assunto. O que eu mais acho incrível nesse jogo, o que eu mais acho, assim... Pra mim, é apaixonante, velho. É a vibe desse jogo. Sabe? Anos 2000. Los Angeles. As ruas, os carros. Tudo isso que nunca mais vai voltar, velho. É uma experiência que você só pode ter com jogos assim. Jogos atuais não vão ter nunca. Nunca vão ter essa vibe, né? E o cara é meu clone, num carro muito parecido com o meu. E ele quer apostar pneus. Pneus do estágio 1. Pela minha coroa. Eu acho que é, tipo, sei lá, a minha reputação. Que eu acho que supostamente eu tenho reputação. Não sei. Um cara chegou pra me elogiar e depois falou que eu era ruim. Aí veio outra mulher e falou, não, corrida é louca. Não sei, corrida é maluca. Aí foi embora. Aí vem esse cara aqui querendo apostar pneus. Tá bom, né? Faz todo sentido. Primeiro circuito aqui, duas voltas no circuito Brightwood. Na rua Brightwood, né? Beleza. Bora lá. Vamos lá. Tô um pouquinho vacinado com o gameplay já. Vocês sabem, já joguei isso aqui antes. E gravei o vídeo antes também. Então tô um pouquinho mais vacinado. O câmbio aqui é manual. E, meu, a dirigibilidade desse jogo, ela é incrível. A dirigibilidade é simplesmente maravilhosa. Pra quem não sabe, eu vou ter que explicar, vai. Se você não viu o vídeo que eu indiquei pra você, primeiramente, pelo amor de Deus, né, cara? Vai lá ver o vídeo, vale a pena. Mas se você não viu o vídeo e tá aqui ainda e quer saber o rolê desse jogo, ele é basicamente um sucessor espiritual do SLRR. Ele usa quase todas as mecânicas do SLRR, menos a de desmontar carro, que eu acho meio uma pena, né? Mas eu até entendo o motivo, né? Naquele outro vídeo eu explico o motivo dele não ter essa mecânica. Mas, enfim, ele é basicamente um SLRR, só que completo, basicamente. Caramba, o jogo tá travando, mano. O jogo tá travando. Tô tentando rodar esse jogo aqui tudo no talo a 60 FPS, velho. Não sei se vai dar certo. Vamos ver. Calma aí, eu tenho que me concentrar. Não posso falar demais. Então, gente, esse aqui, o motor gráfico, o motor físico desse jogo é o mesmo do SLRR. Mas é claro que é mais bem trabalhado, mais refinado e por aí vai. Deixa eu voltar a marcha aqui, que o câmbio é manual. Bom que esse jogo não tem o bug da embreagem, né? Que tinha no SLRR quando você trocava de marcha num câmbio manual sem embreagem, sem volante, sem essas coisas. O carro, ele dava um bugzinho na aceleração. E tá bugando a minha câmera aqui, porque o meu controle tá zoado. Eu não sei se eu expliquei isso. Eu acho que eu expliquei sim, né? Que o meu controle tá zoado. O analógico dele tá dando uns peidos. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem primeira pessoa e também tem terceira pessoa. Calma aí, deixa eu colocar a terceira pessoa. Ô, caramba, tá virando a câmera sozinha. Por quê? E eu driftando aqui o tração dianteira. Que isso, mano? Cara, é sério. Eu lembro da primeira vez que eu vi esse jogo, mano. Primeira vez que eu vi esse jogo, eu me apaixonei com o visual desse jogo. É incrível. Ai, meu Deus! O carro virou sozinho, velho. O carro virou fucking sozinho. A dirigibilidade desse jogo, ela é muito boa, como eu tinha dito antes. Mas, ela é levemente mais puxada pra simulação. É um jogo arcade, com certeza. Mas ele tem um quê ali de simulação, que se você não ficar ali esperto na curva, você roda mesmo. O jogo não perdoa. Julian, era o nome do cara que tava correndo com a gente. Julian. Ah, eu preciso admitir. Você mandou bem vacilão. Buster. Que nem o Brian. Ganhamos aqui pneu estágio 1. E o tempo de volta foi... O tempo da corrida foi 2 minutos, né? 1,58. Legal. Primeira corrida. Primeira vitória. Mano, olha o loading desse jogo, cara. Eu não cortei. Eu não editei o loading. É literalmente instantâneo. É incrível. Fora que esse jogo aqui tá no SSD, se eu não me engano. Ele é bem levinho. Eu coloquei no SSD pra ficar... Mano, perfeito. Colocar aqui, ó. Muita sorte, tá, gente? Porque, geralmente, você não ganha logo de cara performance. Peça de performance pro carro, né? Geralmente, você ganha visual. Que você vai liberando as pecinhas assim, correndo e apostando, né? Teoricamente, você consegue correr sem apostar nada. É possível. Só que tem que apostar pra dar aquela graça, né? Beleza. Colocar pneuzão. Olha só. O pneu, ele aumentou minha velocidade máxima em 2km. Porém, diminuiu a minha direção, né? A minha dirigibilidade em, acho que, 16%. Eu ganho mais velocidade final, mas perco dirigibilidade. Muito bacana essa mecânica do jogo, velho. E, cara, é sério. Eu disse isso antes, mas eu repito. A vibe desse jogo, as musiquinhas, cara. Os carros, a cidade, tudo. As pistas. Pra mim, é impagável, cara. Tem um easter egg aqui do CRC 2005, que é outro jogo da Invictus, né? Mano, esse jogo, cara. Pelo amor de Deus. É só a vibe dele. Só a... Ah, mano. É difícil explicar. Podia ficar o dia inteiro falando sobre isso. Mas é só jogando mesmo pra você ter essa sensação. Inclusive, eu vou deixar as músicas de fundo, tá? As músicas que estão de fundo agora não sou eu que tô colocando na edição. São do próprio jogo. E até onde eu vi, nenhuma delas tem direito autoral. Então, eu posso deixar de fundo até onde eu vi. Não tenho certeza. Vou confirmar isso nesse vídeo. Porque também deixa, né? As musiquinhas do jogo, mó legal. Combina com a vibe, né? Então, vamos deixar assim. Próxima corridinha. Mais uma corridinha, que tal? Mais uma corridinha. Bora lá. De volta aqui no mercado legal. Apareceu outro Corus. Arnie. Deixa pra próxima, cara. Eu tenho coisas melhores pra fazer. Então, o cara parou... Eu tava parado aqui. O cara parou do meu lado pra avisar que ele não quer correr. É um... Corno. Eu acho muito legal que tem um... Tem cada... É... São quatro, né? Clubes de pilotos. E cada clube tem a sua área. E essa aqui é a área do meu clube, né? Que eu não sei se tem nome meu clube. Mas beleza. É o mercado legal do meu território. Coronel. Ah... Ah, desiste enquanto pode, amiguinho. Você tá perdendo seu tempo. Ah, corre comigo então, rapaz. Tá me tirando? Acabei de ganhar pneus de alta performance aqui. Quero ver. Quero ver alguém... Alguém correr comigo, velho. Os caras tão com medo, né? É possível. E aí, mano? Tô aqui esperando. Três horas da manhã. Ai, caramba. Imagina eu ficar esperando alguém pra correr três horas da manhã. Chegou um Phoenix. Caramba. Não quer correr também? Lester. Ah... Ah, então você é o cara que tá andando no caminho certo, né? Manda ver. Ah, obrigado, Lester. Obrigado. Foi um elogio? Eu espero que sim. Ah, então. Tô esperando aqui na frente do mercadinho. Mercadinho legal. O que não tá legal é os caras não querendo correr comigo, né? Ninguém quer correr comigo, velho. Tão assustados? Meu carro é muito imponente. Ah, finalmente. Aí, ó. Olha. Escapamento nível 1. Olha só. Bora apostar. Não. Bora apostar. Meus pneus pelo seu escape. Alright. Tá. Tá no Phoenix. O Phoenix, ele é mais rápido que o Corus. Porém, nas curvas. Com os bots, que tão fáceis ainda no começo do jogo, dá pra ter uma chance de ganhar. Mais pra frente, se eu não me engano, o Phoenix fica apelão. Fora que tem outros carros também. Bora aqui apostar nossos pneus do estágio 1 por escapamento do estágio 1. Beleza. Mesmo circuito agora. Mesmo esquema. Go. Let's go. You're on. 3. Já tá a primeira aqui, que o câmbio é manual. Tem que ser. É o Chuckie Sims. Agora que eu vi. Então, gente. Tem a câmera em terceira pessoa. Ah, mano. Esse controle é uma merda, velho. Que controle lixo, cara. Vocês viram isso, né, mano? Eu tava aqui conversando com vocês e meu controle virou sozinho em cima do caminhão. Enfim, gente. O que eu ia falar é o seguinte. A câmera em terceira pessoa é legal e o carro tá virando sozinho de novo. Olha o carro virando sozinho de novo, mano. Enfim, a câmera em terceira pessoa é legal? É legal. Só que, gente. Como eu disse. Esse jogo aqui, ele tem uma dirigibilidade mais puxada pra simulação. Então, a visão do cockpit, ela é muito mais útil pra mim. Eu vou ficar com a visão do cockpit, tá? Eu prefiro, particularmente prefiro. Mas coloquem aí nos comentários qual visão do carro vocês preferem. A de fora ou a de dentro, né? Eu prefiro a de dentro porque é mais fácil pra dirigir. Você tem mais visão. E, mano, tá bugando tudo aqui, meu controle. Essa porcaria. Olha que eu gravei a primeira vez esse vídeo. Ele não tava bugando tanto, não. Olha essa Apex. Não vira sozinho o controle. Cacete. Troca a marcha. Esse carro aqui é pra trocar 6 mil. 6 mil RPM você troca. Mano, por favor, cara. Por favor, mano. Olha isso. Não só o jogo travou, como o controle virou sozinho, cara. Esse jogo, ele... Mano, nem é o jogo. É o meu controle. Eu tô culpando o jogo, mano. Coitado. Nem é culpa do jogo. É o meu controle, mano. Que é uma merda, velho. É sério, gente. Tá difícil, velho. Eu preciso de grana pra trocar o meu headset, que o microfone tá falhando. Trocar o meu controle. E fazer upgrade no PC. Cara, não é fácil, mano. Meu carro tá fraquinho, hein. Caramba, mano. Eu não quero que ele ganhe. Por favor, o jogo não deixa ele ganhar, mano. Eu acabei de ganhar meu pneuzinho. Não faz eu perder, velho. Cara, se fosse por mim a culpa, eu dirigindo mal, é uma coisa. Mas é o meu controle trolando, cara. Alguém quer me dar um controle de presente? Eu aceito, gente. Ficaria muito feliz. Volta a marcha, jogador. Calma. Na reta ele tem vantagem. Mas calma aí. Eu vou segurar. Eu vou segurar. Não vira sozinho o jogo, pelo amor de Deus. Quer dizer, controle não é o jogo, gente. Mano, eu bati naquele caminhão umas duas vezes seguidas, cara. Duas vezes seguidas no caminhão. Mas vencemos. Conseguimos. Tá. 2 minutos e 4. E eu ganhei o escape estágio 1. Ah, eu tenho que admitir. Você mandou bem, vacilão. Chuck Simmons. A mesma fala do outro cara. Bacana. Bora fazer mais uma corrida? Deixa eu voltar pra garagem pra arrumar meu carro. E bora instalar, né. Instalar aqui o escape. Cadê? Olha só. Bonitão, hein. Nossa, muito legal. E deu mais dois cavalos pra gente. Dois cavalos e diminuiu um décimo do 0 a 100. E, meu, esse carrinho aqui, você olha pro Coros, ele é um carro assim... É, beleza. É um hatchback, é um hatch, né. Hatch europeu, provavelmente, né. Não tenho certeza, mas deve ser baseado em um hatch europeu. E dá pra ver que ele é a versão esportiva, né. Esportivazinha. Tem a rodinha. Deve ter um motorzinho tipo 1.6, 1.8, até 2.0. Tem o escapezinho aqui no meio, né. Lembra um Clio. Muito bonitinho esse estilo de carro, cara. Pena que isso não existe mais. Hoje em dia é tudo motor 3 cilindros, turbo. Não tem mais aquela coisa do carro aspirado, câmbio manual, sabe. Tração dianteira. Aquele tipo de esportivo, de hatchback, né. Como é que é o nome? Hot hatch. Hot hatch. Hoje em dia não existe mais. Hoje em dia é turbo, é 3 cilindros, é câmbio automático, é controle de tração, é carro elétrico. Perdeu a graça, velho. Não que eu não goste de turbo, mas não num 3 cilindros, né. Vamos passar pra próxima corrida aqui. Última corrida da noite. Bora lá. Espero que alguém corra comigo dessa vez. Outro coro. Se tu nadaço, olha só. Opa, já quer correr. Ah, ele quer... Não, ele quer apostar... Não, tá de sacanagem. Ele quer apostar um adesivo pelo meu escape, mano. E tem como rejeitar o desafio dele, né. Corrida dele. Não vou rejeitar não. Vamos correr. Tá, é um... Nossa, é um adesivo pro capô do meu carro pelo meu escape, mano. Isso não é uma troca justa, mas beleza. Tanto faz. Ok, vamos lá. Vamos lá. O cara é meu clone num carro similar ao meu. O mesmo carro, né. Só que o dele tá atunadinho. Bora lá. Vou me concentrar dessa vez. Trocar a marcha na hora certa. O cara tá buzinhando pra mim, mano. Não, vou buzinar pra você também, ó. O otário. Vai te ferrar. Vai buzinar pra mãe. Deixa eu me concentrar, gente. Que eu tô falando demais. Eu tô emocionado aqui com o jogo. Eu tô falando demais. Esse carro aqui corta giro, acho que é uns 6.500. 6.200. Não sei. Eu vou trocar a marcha em 6.000. Mas nessas curvas de alta, eu vou deixar ele cortar um pouquinho. É melhor ele cortar um pouquinho do que eu ficar em baixa rotação perdendo velocidade. Eu tenho que memorizar ainda como é que funciona aqui essa pista. Em que marcha eu tenho que entrar na curva. Em que velocidade. Porque é tipo Gran Turismo mesmo, cara. Isso aqui não é um jogo arcade qualquer. Tem que ter uma marcha pra entrar na curva. Tem que ter uma série de coisas. Isso porque eu forcei o jogo pra rodar com um câmbio manual. Que eu particularmente prefiro. O câmbio automático é horrível, velho. Eu odeio câmbio automático. Principalmente no jogo como esse. Que tem uma dirigibilidade tão boa. Tão gostosa, sabe? E usar câmbio automático é pra mim heresia. Volta a marcha. Abri demais aqui na curva. A física desse jogo, cara. É basicamente a mesma do SLRR. Então não tem mistério. Só que ela é melhor, tá? A dirigibilidade aqui é bem superior, cara. O jogo é muito mais refinado. E vou te falar uma coisa. É muito gostoso pilotar carro nesse jogo, cara. Esse aqui que é o Corus. Um carro de cento e pouquinhos cavalos. Tração dianteira. É muito bom de pilotar. Isso levando em consideração que eu tô com um controle ruim, tá? Imagina eu jogar esse aqui no volante, mano. Deve ser uma maravilha. Deve ser uma felicidade total. Passar uma quintinha aqui, ó. Não, não vou colocar a quinta. Vai cortar um pouquinho. Vai cortar um pouquinho. Não precisa... Não precisa da quinta. Calma aí. Volta as duas marchas. Não precisa da quinta. Beleza. Acabou. Ó, essa... Meu Deus, tá difícil falar hoje, hein. Essa corrida foi boa. 1,52. 1,52.8, cara. Caramba. Mandamos bem. A mesma fala do Willy. Mesma fala dos outros caras. Ah, eu tenho que admitir. Você mandou bem, vacilão. Tá, agora me dá meu adesivo aí. Cala a boca. Ganhei meu adesivo. Nossa, olha que chuneiro, mano. Beleza. Mas tá bom. O carro tá tomando forma, né? Tá começando a tomar forma ainda. É o começo do jogo. Já ganhamos três peças, já. Estamos bem adiantados, pra falar a verdade. A primeira vez que eu joguei esse jogo aqui, eu me ferrei, mano. Perdi tudo. Mas estamos indo bem. Inclusive, esse jogo, ele me assusta, cara. Ele me assusta muito, porque... De vez em quando... Quer dizer, agora sumiu o negócio de gravação da minha tela. Sabe? Eu olho pra minha tela, eu não tô gravando nada, pra mim. Porque o jogo, ele buga, ele some com o meu negócio de gravação. E eu não sei quantos minutos estão de gravação. Se tá gravando. Isso é coisa do jogo bugando, mano. Fazer o quê, né? Tudo que tem relação com SLR nunca é perfeito. Mas é incrível. Esse jogo é incrível. E eu tô... Eu tô me divertindo muito, cara. Eu amo esse jogo, velho. Incrível, incrível. Mas enfim, é isso aí, gente. Três corridinhas, três vitórias e três pecinhas pro nosso coros. Tá ficando bacana, tá ficando legal, tá ficando interessante. Então é isso, gente. Estamos aqui fazendo história com o YouTube brasileiro. Trazendo série desse jogo aqui pro canal. Então fique ligado que isso é só o começo. Eu tenho muitos projetos pro canal. Essa série aqui, mano. Hum, essa série vai ser ótima. Fica ligadão aí. Dá o like no vídeo, tá? Nunca peço, mas dessa vez eu vou pedir. Dá o like no vídeo. Comenta porque eu leio e respondo todos como sempre. Se inscreve aí. Porque se você quer ver mais vídeo desse jogo aqui no canal, mano. Espera aí. Senta, espera. Porque vai ter bastante coisa vindo aí. Quer dizer, não espera tanto não. Que eu não vou demorar pra postar não. Fica tranquilo. Mas sem entender o que eu quis dizer, né. Fica ligado que vai ter mais conteúdo assim. E é isso aí, gente. Se inscreva no canal. Muito importante. Já falei isso, né. Ative o sino de notificações pra receber os vídeos. Que senão o YouTube não te manda. E é isso aí, gente. Eu não sou muito bom em fazer esse tipo de propaganda minha. Eu geralmente só acabo o vídeo por aqui mesmo. Mas é isso aí. É o clássico, o famoso. Se gostou, já sabe o que fazer. É nóis. Valeu. Falou. E até. Até mais. E 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 até mais.